Olá, você sabe o que é o Rubrics? Então vamos falar um pouquinho sobre o Rubrics, como começou e para onde vai. Então, o BRICS quer dizer Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Então vamos lá. A ideia dos BRICS foi formulada pelo economista chefe da Goldman Sachs, Jimmy O'Neil, em estudo de 2001, intitulado como Building Better Global Economic BRICS, fixou-se como categoria da análise dos meios econômicos financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Em 2006, o conceito deu origem a um agrupamento propriamente dito incorporado à política externa do Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, por ocasião da terceira cúpula, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, que adotou a sigla BRICS. O peso econômico dos BRICS é certamente considerável. Entre 2003 e 2007, o crescimento dos quatro países representou 65% da expansão do PIB mundial. Em paridade de poder de compra, o PIB dos BRICS já supera hoje o dos Estados Unidos ou da União Europeia. Para dar uma ideia do ritmo de crescimento desses países, o PIB conjunto dos cinco países, incluindo a África do Sul, totalizou 11 trilhões de dólares, ou 18% da economia mundial. Considerando o PIB pela paridade de poder de compra, esse índice é ainda maior, 19 trilhões de dólares, ou 25%. Até 2006, os BRICS não estavam reunidos em mecanismos que permitissem a articulação entre eles. O conceito expressava a existência de quatro países, que individualmente tinham características que lhes permitiam ser considerados um conjunto, mas não como um mecanismo. Isso mudou a partir da reunião de setembro de 2006. Este constituiu o primeiro passo para que Brasil, Rússia, Índia e China começassem a trabalhar coletivamente. Pode-se dizer que, então, em paralelo ao conceito BRICS, passou a existir um grupo que passava a atuar no cenário internacional, o BRICS. Em 2011, após o ingresso da África do Sul, o mecanismo se tornou-se BRICS. Então, se tirou o S minúsculo e incluiu o S maiúsculo, que se tratava da África do Sul, que o nome dela é South Africa, então África do Sul. Como agrupamento, o BRICS tem um carácter informal. Não tem um documento constitutivo, não funciona como um secretariado fixo, nem em fundos destinados a financiar qualquer de suas atividades. Em última análise, o que sustenta o mecanismo é a vontade política de seus membros. Ainda assim, o BRICS tem um grau de institucionalização que vai se definindo. À medida que os cinco países intensificam sua interação. A etapa importante para aprofundar a institucionalização vertical do BRICS foi a elevação do nível de interação política que, desde 2009, com a cúpula de Ecatarimburgo, alcançou o nível de chefes de Estado barra governo. A segunda cúpula, realizada em Brasília, em 15 de abril de 2010, levou adiante esse processo. A terceira cúpula ocorreu em Sânia, na China, em 14 de abril de 2011. E demonstrou que a vontade política de dar seguimento a interlocuções dos países continua presente até o nível de decisórios mais altos. A terceira cúpula reforçou a posição do BRICS como espaço de diálogo e concentração do cenário internacional. Ademais, ampliou a voz dos cinco países sobre temas da agenda global. Em particular, os econômicos financeiros e deu impulso político para a identificação e o desenvolvimento de projetos conjuntos específicos em setores estratégicos como o agrícola, o de energia e o científico e o tecnológico. A quarta cúpula foi realizada em 29 de março de 2012, em Nova Delhi. A quinta cúpula foi realizada em Durban, na África do Sul, em 27 de março de 2013. Além da institucionalização vertical, o BRICS também abriu uma institucionalização horizontal, ao incluir-se em seu escopo diversos frentes de atuação. A mais desenvolvida, fazendo jus à origem do grupo, é a econômica financeira. Ministros encarregados da área de finanças e presidentes dos bancos centrais têm se reunido com frequência. Os altos funcionários responsáveis por temas de segurança do BRICS já se reuniram duas vezes. Os temas alimentar, agricultura e energia também já foram tratados no âmbito do agrupamento e em nível de ministerial. As Corte Suprema também já assinaram documentos de cooperação com base nele e foi realizado no Brasil, cursos para magistrado do BRICS. Então, o que a gente pode ver aqui é um desenvolvimento bem significativo do BRICS, que ele vai avançando, começou com... não tinha essa institucionalidade, né? Então, ela já tem ganhado um espaço enorme. Tem até países interessados em constituir, fazer parte desse BRICS, do BRICS. Então, é importante o fortalecimento desse conjunto do BRICS. E tem um banco que financia outras obras do país, tipo o Banco Mundial, só que é diferente, tem um contexto diferente do BRICS, mas é isso aí, eles têm avançado bastante. É um dos países emergentes, né? Que têm ganhado importância no cenário mundial e, então, se reuniram para fazer essa nova... tipo uma concorrência do Banco Mundial. E é isso aí, galera. Valeu. Espero que tenham gostado. Vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam... é... pesquisar mais e ler e entender mais. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu. Tchau.